Ni hao, seus ex-ministros da economia do governo fascista, tudo bem com vocês? E vamos aí para o Paulo Nuguedes falando como que a China dominou o mundo, vamos lá. Experimentos com a economia fracassados, experimentos fracassados com a economia na Rússia e depois, durante a grande fome russa também, e depois na China, durante a grande fome na China, os dois se adaptaram. A Rússia botou um flat tax, um imposto de renda de 15%, baixo, e entrou capital e a Rússia começou a crescer. A China mergulhou nos mercados globais, se desenvolveu, virou o maior trader do mundo. Se você perguntar qual é a nação que mais comercializa no mundo, é a China, é o maior player, inclusive com o Brasil. Então ela mergulhou no Adam Smith, ela tirou o país da miséria mergulhando no Adam Smith. A China, antes dos colonizadores safados chegarem aqui, já era uma economia do mundo. Eu não sei dizer se a China já era o país que mais comercializava no mundo, mas estava ali pau e pau com a Índia. E aí os colonizadores safados chegam aqui, transformam a China num fazendão gigantesco, e a China vira a economia mais pobre do mundo, em 1949. Não foi ali, sabe? Não foi o Adam Smith que tirou a China da pobreza. Foi o Partido Comunista Chinês. Direto. A riqueza das nações. Vamos comercializar com o mundo e vamos gerar emprego na China para abastecer o mundo, com tudo mais barato. Porque nós temos mão de obra barata, então nós vamos mandar tudo. Desde... Eles têm vestido encolhidinho, que você bota dentro d'água e vira vestido. Vocês têm tudo. Nossa, o exemplo... O exemplo... O cara era ministro da economia e o cara me falava... Exemplo do quê? Vocês têm uns vestidinho encolhidinho que botam na água? Meu Deus do céu, cara. A China está exportando trem em bala. A China está exportando tecnologia, sabe? E aí eles me botam um vídeo de Hong Kong. Os caras fazem de tudo, até os semicondutores, tudo o que precisar. Mas o mundo agora vai se reconfigurar, as cadeias produtivas, exatamente pelo problema político. E eu ia te perguntar... Mais ou menos, né? Porque muita coisa ainda é produzida na China e montada no Vietnã, no México. Então, por enquanto, esse que eles chamam de desacoplamento dos países da China não está rolando. porque eles abriram fábricas em outros países e continuam comprando matéria-prima da China para montar lá. Não é do problema político em si, que eu concordo. Que tem, né? A gente está vendo essa tendência do offshore ficando cada vez mais near shore, como estou colocando. Tira da China, do Vietnã e bota no México, porque é melhor para a gente. Bota no México e continua comprando matéria-prima daqui, sabe? A fábrica é lá, a montagem é no México, porque a mão de obra do México hoje está mais barata do que a da China. E o México é só cruzar para os Estados Unidos de caminhão. Mas, de qualquer forma, continua comprando tudo aqui. Até no Brasil, a gente pode ser agraciado com isso também. Mas a minha questão é a seguinte, pegando até a China. A China fez um negócio assombroso no século XX. Eu já vi um documentário falando sobre o crescimento chinês. Em três anos, usaram mais cimento do que os Estados Unidos no século XX inteiro. Sim. Então, foi assombroso o que os chineses conseguiram fazer lá. Sim, assombroso. Porque eles tiraram uma população gigantesca do campo para a cidade. Isso aumenta muito, né? Consumo, produtividade. Não, cara. O que aumenta o consumo foi a distribuição de riqueza dentro do país, né? Que a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Só construir prédio não adianta nada se o povo não tem dinheiro para comprar. Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente volta para 1950, a gente é uma população urbana de uns 20 milhões de pessoas. Se a gente vem para os dias de hoje, é 180 milhões de pessoas nas cidades. Ou seja, crescimento populacional e migração do campo para a cidade. Mas, se a gente pega para o futuro, por conta de tendência demográfica, poxa, meu pai na minha idade tinha dois filhos. O pai da Malu, na nossa cidade, tinha dois filhos. Nós não temos filhos ainda. Então, o número de nascimentos está diminuindo e nós temos uma pressão populacional nas camadas mais velhas da sociedade porque o pessoal está vivendo mais. E aí, fica a pergunta. Porque, poxa, o Brasil realmente, em termos geográficos, tem um clima bom, ele está crescendo mais, sendo toda hora revista o crescimento do Brasil para cima, como você mesmo colocou em vários pontos. Só que se a gente pega não só Brasil, mas mundo, a gente está vendo uma tendência de estagnação da população. O Brasil teve uma população que cresceu 70% nos últimos 30 anos, mas a previsão demográfica, e é difícil fugir de demografia, porque é raro você pegar um casal que não teve filho ainda e falar vamos ter seis agora. Está acontecendo. Tem um pessoal que está fazendo isso. A gente tem vários amigos católicos que estão tendo muito filho. Mas é difícil isso acontecer. Então, a tendência para o Brasil é crescer 70%, agora vai crescer zero. E para a China já está diminuindo. Sim, foi o primeiro ano no passado, vamos ver esse ano, né? Mas a Coreia do Sul está numa situação muito pior da China, porque a China ainda está em 1.2, acho, filhos por mulher ou por casal. Eu não lembro exatamente como é que é. A Coreia do Sul está em 0.8. Eles já estão numa retração absurda. E o Japão é 1.1, 1.09. A China não está bem, mas esses países estão muito piores. E essa tendência de ter menos filho é no mundo inteiro, porque é muito caro ter filho. É o capitalismo que está fazendo isso. É muito caro. As pessoas não conseguem ter uma vida e bancar a criança. Não é simples. E, além disso, as pessoas querem investir mais elas mesmas em viagem, educação. Principalmente aqui na China, a lei do filho único meio que transformou a realidade das mulheres, porque os pais, quando tinham uma filha, eles investiam na filha. Na educação, carreira, e não necessariamente para ela casar e ter filho. E você pega a Rússia, está diminuindo. Você pega os países europeus, está diminuindo. Olha, a ascensão e o declínio das nações é um fenômeno também milenar. Então, nós assistimos, por exemplo, com as grandes descobertas, os traders eram os primeiros traders, até medievais, eram os italianos lá de Florença. Chinês fazendo comércio aqui, sei lá quantos mil anos atrás, e o cara falando que os italianos foram os primeiros. E Veneza, eram comerciantes. Depois vieram os holandeses. Depois, com a descoberta de ouro nas Américas, subiram os espanhóis e subiram os portugueses. Aí os espanhóis fizeram as grandes armadas e lutaram com os ingleses. E perderam. Aí subiram os ingleses. Fizeram o Império Global à base de comércio. A base de comércio também. Exatamente como a China faz hoje, eles fizeram naquele século... Não exatamente, né? Porque a China não está invadindo e bombardeando ninguém, que foi literalmente o que o Império Britânico fez na China. 18, 17, 18, 19. Chegaram ao auge no século XIX. Depois, eles desceram, subiram os alemães. Os alemães subiram. E aí tivemos as duas grandes guerras, que era justamente o amansa-leão nos alemães, porque eles estavam surgindo como uma grande potência e, reagindo à ameaça do socialismo, acabaram criando, junto com os italianos, o fascismo. Porque eles nos conformaram com a derrota na Primeira Guerra. Eles tinham ganho nas guerras franco-prussas. Derrotaram a França, em 1870. Depois, se juntaram franceses e ingleses. E aí dispara-se a Primeira Guerra Mundial. Todos tinham alianças. Os russos estavam ligados aos franceses na época, por incrível que pareça. Os alemães, junto com os austríos. Vamos dizer, é tudo capitalismo. Porque, quando a gente vai estudar a formação desses países, Alemanha, Itália, é tudo recente. O Japão, é tudo recente. Era um monte de reinadinho pequeno que se juntaram e fizeram um país. Por quê? Porque, a partir do momento que a gente começou a entender que fronteira é importante, por causa de petróleo, carvão e outros recursos naturais, começou a ficar desesperado e a gente precisa botar uma fronteira e criar um país aqui. E aí come guerra. E aí começa a Grande Guerra. Não que não tivesse guerra. Não foi suficiente para criar uma nova ordem. Keynes aparece brilhando nesse período, dizendo, olha, não pode ser assim. Se você pegar os países que foram destruídos e extrair mais ainda indenizações, tratar adversários, eles não vão conseguir, eles não vão se conformar e vão voltar à guerra. Ele escreveu até as consequências econômicas. Isso, 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 do Mr. Churchill. Aí na Segunda Guerra, o Keynes já é levado a sério e a nova ordem econômica já é baseada um pouco nisso. E então os americanos fazem exatamente o contrário. Em vez de estrangularem os derrotados, eles financiam a reconstrução. E aí reconstrói o Japão, reconstrói os alemães, a Alemanha. E aí a nova ordem dura bastante tempo e aí é um período em que os americanos é que tem a prevaleção. O cigarrinho de maconha. Os estadunidenses não fizeram isso de graça. Não é que eles reconstruíram esses países porque eles são bonzinhos. Eles fizeram empréstimos. E eles controlaram esses países. Tem 50 mil soldados dos Estados Unidos no Japão até hoje. Os Estados Unidos reescreveu a Constituição japonesa. Tem 25 mil soldados dos Estados Unidos na Coreia do Sul. O Taiwan, eles mantiveram o Chiang Kai-shek como ditador até, sei lá, nos 80. Não foi nada de graça. Não é porque eles são legaizinhos. Agora emergem os chineses. Eu acho que vem um período aí pela frente onde o Brasil vai aparecer. Você falou... Ainda bem que o Lula venceu. É muito bem dessa... Porque se fosse com o Biro Leibes... ...figuração de cadeias produtivas e de como vai ter o Nia Shoren, no caso do México e o Friendly Shoren, no caso da Índia. Só que vai ter o Green Shoren. Vai ser o Brasil. O Brasil vai emergir como uma potência energética baseada justamente nesses 85% de energia limpa, água, sol e vento que nós temos. E nós vamos produzir a custo baixo a energia do futuro. Que é justamente amônia verde, hidrogênio verde. São essas formas mais eficientes e menos poluentes. Enquanto você fica falando de futuro, Brasil é o país do futuro. Quando eu era pequeno eu ouvia isso. A China está socando o painel solar por tudo quanto é lugar. Vai viajar para a região montanhosa, o que mais tem é painel solar e usina eólica. Então, é um troço absurdo. Toda vez que uma ordem está começando a ser redefinida, alguns emergem e alguns afundam. O Brasil tem tudo para emergir. Tem tudo para emergir. Basta prosseguir no caminho da prosperidade. Mas já não estava decolando? Eu lembro que na época que o Paulo Guedes era ministro, ele falou, o Brasil decolou, está voando. E agora vai emergir? Mudou a analogia? O caminho da prosperidade existe com bases científicas. Ele existe com bases científicas. A China é mais um a provar que o comércio global ajudou a tirar da miséria um bilhão e meio de chineses. Não, não, não. Vamos lá. Não é que não tirou um bilhão e meio de chineses, que a China nunca nem chegou a ter um bilhão e meio. Tem muita gente ainda na China vivendo na pobreza. Tirou da pobreza extrema. E tirou da pobreza extrema não é por causa do capitalismo, porque a gente vê os Estados Unidos indo para o saco. Agora é o bastião do capitalismo do mundo. Gasta um trilhão de dólares por ano só para fazer guerra. E tem uma população gigantesca morando na rua. A maior população de presidiário do mundo. Toda essa crise de opioides, sabe? Não é o capitalismo. O que a China fez foi distribuir riqueza. Um bilhão e meio de chineses, com investimentos de fora e tudo isso. Agora eles estão enfrentando seus próprios desafios. A população está declinando. A Índia está subindo ainda. É um país jovem subindo. Ela é uma democracia. Ela vai ser um player decisivo para o futuro. A China hoje é controlada por um partido fascista hindu. Os caras matam o muçulmano na rua. Isso é uma parada que eu vejo pouca notícia fora daqui da Ásia. É a perseguição contra o muçulmano gigantesca que está rolando na Índia. Eu, durante o governo, o tempo inteiro conversei, fiquei muito próximo da Índia, porque eu acho que a Índia é um exemplo interessantíssimo para nós também, porque eles conseguiram avançar muito na dimensão digital e na dimensão... E eu ganhei essa árvore aqui da Ana. Muito obrigado, Ana. Obrigado por mandar a árvore montar para mim. Educacional. Então, tanto em educação quanto em tecnologia digital, eles avançaram bastante. E eles são, de certa forma, a maior democracia do mundo. E com sucesso. Estão crescendo 4%, 5% ao ano. Não passaram só em população. Estão passando também em crescimento agora a China. Agora, voltamos à sua observação sobre a renda per capita. Mas aí é a distribuição de riqueza dentro da Índia, não é? O nível de pobreza que é lá ainda. A China pode até não crescer muito, mas ela pode melhorar o padrão de vida da população dela. Como o Brasil. A população brasileira está praticamente se estabilizando. As nossas previsões eram que ela se estabilizaria, quando começou o governo, nossas previsões eram que ela ia chegar a uns 226 milhões, talvez 230 milhões e estabilizaria lá. Mas esse último censo, o IBGE já registrou menos do que eu seria esperado. Esperado era 210, 200... Entre 210 e 214, uma coisa assim, vieram 206. Então, a desaceleração que você apontou está acontecendo mesmo. O país cresce mais devagar, mas não quer dizer que a renda per capita tenha que crescer mais devagar. Só depende da gente. Só depende de nós. Se nós investirmos... Já dizia o... Como é que era o nome? Criança e Esperança. Só depende de nós. Em saneamento, em educação, preservando o capital humano. Se nós abrirmos a economia, se nós reduzimos os impostos para que justamente o setor privado, descentralizadamente possa criar emprego e renda. O setor privado não cria nada. Quem cria, a demanda. Porque se dependesse de empresa, ele usava um robô para tudo. Se nós fizermos isso, nós nos integrarmos às redes de comércio global, que os acordos internacionais estavam parados. Nós chegamos lá e acertamos o Mercosul e propusemos também a nossa entrada no CDE. Que bicho cara de pau, mano. Para entrar no CDE, nós tínhamos que entrar nessa discussão de meio ambiente. Eles disseram, olha, se vocês não entrarem na discussão de meio ambiente, não tem conversa conosco. Literalmente o Ministério do Meio Ambiente falando que tinha que passar a boiada, que era para acabar e botar mais agrotóxico. O Bolsonaro bateu recorde aí de agrotóxico aprovado. Vinha esse cara de pau falar de meio ambiente na época. É demais. O primeiro lugar na senha de acesso agora. O Brasil está no primeiro lugar de a senha. E não entrou. Porque dos 230... E não entrou no CDE. Poucos requisitos. O Brasil já tem 130 satisfeitos, mais 70 já encomendados. Então nós estamos quase lá. Quase lá. E o que faltava era justamente nosso posicionamento nessa questão ambiental. Mudanças climáticas, preservação de recursos naturais. E nós mudamos o eixo. Nós falamos, olha, nós vamos ser protagonistas nisso. Nós vamos criar o Programa de Crescimento Verde. Nós vamos estar na fronteira disso. Vamos bater recorde o desmatamento da Amazônia e causar um genocídio indígena. E realmente o Brasil tem que ser o protagonista disso. E o que vai acontecer é que nós podemos ter o acesso. Então se você reduz o imposto, melhora o acesso à economia internacional, desenvolve esses investimentos com marcos regulatórios favoráveis justamente para essa transição energética. Temos as instituições, já temos a garantia de estabilidade monetária, que é decisivo para os investimentos. Ninguém quer investir num país que está com 100%, 200% de inflação. Nós não podemos ir nesse caminho. Esse é o caminho da miséria. É o caminho que foi percorrido pela Venezuela. É o caminho que está sendo percorrido pela Argentina. A Venezuela tem só um porém, né? Os embargos dos Estados Unidos. Tira os embargos tudo e a gente vai ver onde é que a Venezuela vai parar com as maiores reservas de petróleo do mundo. Que já foi uma das cinco maiores rendas per capita do mundo. Acho que está bom da gente ver esse velho falando da asneira, né? Acho que ele não está falando mais de China e gera. É isso aí, né, gente? Paulo Nuguedes é isso aí. Obrigado. Obrigado.